Música Olá galera, meu nome é Sandy Cristani, eu sou do portal do Meats Tô aqui dentro do Jacques Janine da unidade Bula Nova Conceição Junto com o Fernando Brandão, nosso polonista e hair stylist Pra dar uma dica incrível Pra mostrar um produto da Kerastase que tá enlouquecendo a cabeça das mulheres, não é mesmo, Fê? Pois é, Sandy, é o Elixir Utim, um lançamento novo da Kerastase Onde ele consiste em 4 óleos essenciais pra nutrição, brilho e reconstrução da fibra capilar Não só pras loiras, mas também pros cabelos que tem mechas Pras mulheres que tem cabelos quimicamente tratados, que tem cabelos coloridos Ele também pode ser usado em toda a Kerastase Fazendo a junção do aquecimento dele junto das máscaras E o legal dele, Sandy, é que ele tem 4 óleos essenciais Que é óleo de camélia, o óleo de bracaxim, o óleo de germe de milho e o óleo de argã Que é o famoso óleo que todo mundo procurando saber por aí Ai, que bacana Agora que você tá por dentro dessa novidade, aguarde e confira o nosso vídeo Música 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 Bom, Sandy, agora cabelo hidratado, brilhante, sedoso Uma dica pra vocês e pra todas as internautas Que é super importante, após qualquer tipo de ação De secador, chapinha e babyliss Usar um produtor térmico Ah Pra não ter quebrado o cabelo Pra que ela não tenha danificado com a ação de secador e chapinha É super importante, viu? Ai, que bacana Então, gente, fica esperto Porque é isso que a gente nunca faz mesmo Exatamente Então vamos comprar o produtinho e cuidar do cabelo, viu? Música Música Gente, vocês não fazem ideia do que isso faz com o cabelo É maravilhoso, não é mesmo, Fê? Pois é, Sandy Bom, vocês vão ter ideia sim Pois eu, junto com o Jacques Chalini e o Nova Conceição Vamos estar sorteando pra vocês totalmente gratuito Um tratamento desse com seus cabelos Meu, quer coisa melhor que isso, gente? Pra isso, basta acessar www.biss.com.br Cadastre-se, vamos lá Música Música